Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente tá aqui no aplicativo foi disponibilizado ontem de noite o aplicativo que não é para abrir a conta c6 yellow para crianças é para você depois que abrir a sua conta no aplicativo do adulto do pai ou da mãe o do tio que abre a conta aí é nessa aqui ó deixa eu ver se eu acho aqui é onde tinha esses esses símbolos aqui que passou para baixo você sei certo para o símbolo no meio c6 aí você procura esses íconezinhos aqui vai estar lá para você abrir a conta e aí depois que abrir a conta você vê aqui você vê aqui nesse aplicativo está lá ele já está instalado para abrir para vocês ver esse aplicativo aplicativo da conta depois de aberta é o aplicativo que você instala no celular do seu filho aí você entra bem e entra o longa né no aplicativo você entra com o a senha que você criou aí ó c6 yellow a sua conta chegou os cartões são bem chamativos e o aplicativo é bem colorido bem chamativo conta grátis para quem tem até 17 anos de 17 anos para baixo essa é a conta tá tem pixie tem tudo cartãozinho bonitinho tudo de graça tá cartão com a cor e o nome que você quiser e os cartões são super colorido super bonitinho meu irmão vai abrir para o filho dele aí quando ele fizer aqui receber o cartão que quem vai receber só eu faço um box do cartão dessa conta porque eu não tenho filhos né ele tem filhos então ele vai abrir o do filho dele vai só esperar o filho dele vir o final de semana para casa dele para usar os documentos para poder abrir e tudo o que você precisa para movimentar o seu dinheiro cartão de débito pixie recebimento de transferências e mesada saques grátis mas educação financeira para você cuidar do seu dinheiro de desde já aí é acabou aqui as fotos linhas e vamos lá no aplicativo e esse é o aplicativo super bonito tá vendo o aplicativo aí aqui ó primeiro acesso entrar e deixa eu ver aqui em primeiro acesso o que é que diz é para colocar a senha e deixa eu abrir de novo e aí entrar pronto isso aqui é só para quem tá com a conta já tudo certinho que pode entrar tá certo super super legal achei bem massa as cores do cartão tá na mão do jovem aí o amarelo tipo rosinha um verde zinho um vermelhinho azulzinho se lindo se massa muitas pessoas já tem conta do cc já gosta e vai adorar levar a conta para seu filho mas esse aplicativo aqui aqui você não vai abrir a conta nesse aplicativo você abre a conta no seu aplicativo país depois que você abriu lá aí foi aprovada e você está nesse aplicativo no celular do seu filho ou de quem você queira da sua família de 17 anos para baixo e acessa vem e entrar e entra com os dados da conta da pessoa tá pronto é isso aí espero que as informações seja útil para vocês mais um produto que o c6 bank tudo o cinema para gente eu gosto muito do c6 estamos aí eu tenho parceria com pagbank quem quiser alguma máquina do pagbank eu deixo o link no canal moderninha de mate com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G moderninha x também eu também deixo o link da máquina c6p da máquina tom e deixo o link do mercado pago ponte smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todos que acessam o canal obrigado a todos que se inscrevem no canal obrigado obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil quando passar os comerciais de vídeo comercial que você ajuda o canal quando vê o comercial tchau tchau um abraço